Tu meias de Portugal, Sweet. Tu nem falas de português. Quê? Não, 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 não. Eu sou de Portugal! Eu só falo portuguinis! É isso que eu quero. Garão! Mamãe não, mamãe não, novinha do novinha do Força Portugal! Eu não não, eu não digo pendo. Tudo dem � nos aan. Tudo demônio para trazer! Tudo demônio para dar glue! Brasil! Ademunio para o possessor! Ena muda o irresponsor! Ena muda ojackestosa! Ademunio para obab процессor! ité vale Sei mandar Sei pau, sei pau, Ei... Sei pau, sei pau, chai, hey Sei pau, sei pau, chai, hey Sei pau, sii pau, hey Eu quero mais, mais, mais Eu quero mais, mais, mais Eu quero mais, mais, mais Sem parar Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto Meu nome é Speed e eu vou como Roudini Ela voltou para tomar um pouco Speed Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sou o speedy My name is Fee Gotta do my dance I hit that, that rock and lean And I shake that, and I shake that Badass on me Gotta get that, gotta get that Backwarp and cheese Gotta shake that, gotta shake that No nome é speedy Eu sou muito, muito freak Desculpe, toma, toma Toma um pouco speedy Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sou o speedy Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso é speedy Minha, I better stop playing, man Vai, 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 vai Eu sou de Portugal Boa